Olá, eu sou Adriana Carvalho, eu sou da Escola Secundária Dom Pedro V e hoje eu vou compartilhar minha experiência na Semana Ubuntu. Bem, essa semana foi realmente incrível, eu não esperei que fosse ser algo tão significativo para mim e para os meus colegas e foi realmente algo muito importante para mim, para minha formação e eu sinto que eu tenho melhorado como pessoa nesses dias. Eu tenho ressignificado algumas palavras, por exemplo, gratidão e enfim, coisas assim, felicidade, amizade e eu acho que eu estou aprendendo a desconstruir muros com as pessoas, estou criando mais laços com as pessoas que eu me importo e com todas as pessoas em geral e eu acho que todas as pessoas deveriam ter essa mesma experiência incrível que eu tive. Obrigada.